Um vagabundo que entrou numa casa de família pra roubar. Vou mostrar pra vocês. Tomou um camassal. Tomou um camassal dos donos da casa. Vamos lá, pode botar no mar. Olha só. E vejam só como ficou a cara do ladrão. É completamente arrebentada. Ele invadiu uma residência no bairro Passavinte. É nesta rua durante a noite que passou. Mas o azar do Anderson João Manuel da Silva foi que o dono que estava em casa, o dono da casa, estava com a família percebeu algo diferente e saiu da cama pra ver o que é que estava acontecendo e deu de cara com o ladrão. O senhor, a vítima, está aqui na delegacia, mas nós não vamos nem mostrar. É mostrar o vagabundo. Porque nesta rua a incidência de furtos, arrombamentos é muito grande. E este quebrou a cara literalmente. Anderson João Manuel da Silva já tem várias passagens pela polícia. É sempre metido com tráfico, ou com furto, ou com roubo. Como diz a ficha dele no sistema prisional. Resultado? Tomou uma camassada de pau e foi autuado em flagrante pelo delegado Marcelo Arruda, que está de plantão aqui na delegacia de polícia de Palhoça. Ele entrou em pau comendo. Foi isso, delegado? É, a princípio ele também se lesionou porque ele caiu do telhado. Ele estava em cima do telhado da residência da vítima e o telhado se rompeu, ele acabou caindo e se lesionou também. E após ele ter ocorrido isso, ele entrou em luta corporal ali com a vítima e a vítima conseguiu detê-lo e caminhou para a delegacia junto com os policiais militares. Para dominar não tinha que ser assim, né? Tinha que segurar com violência. Com violência ele estava, com violência ele sofreu, né? É, porque a vítima ainda não prestou depoimento, mas alega que ele reagiu, que ela teve que entrar em luta corporal com ele. Muito bem, entra na casa dos outros e ainda cai do telhado, se arromba tudo porque ele está com outras escoriações pelo corpo e ainda quer dar uma de valentão, né? É, ainda tentou fugir do local e entrar em luta corporal ali com o irmão da vítima, mas acabou sendo detido. Resultado, ele levou o que arrombador de residência tem que levar, uma verdadeira camassada de pau. É claro, caindo do telhado, fazendo o maior barulho, o dono da casa percebeu e... ele não conseguiu levar nada, nem pegar nada na mão. Mas que tomou a camassada de pau, tomou. Agora, ele já passou pelo hospital, para a sorte dele não tem nada quebrado na queda, tem só a cara, porque o pau comeu.